Fala aventureiros, aventureiras, aqui que falando, é o Jay, que é mais um vídeo e dessa vez eu tô fazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Bem galera, hoje é um vídeo bem diferente de Minecraft, que dessa vez eu venho aqui trazer pra vocês um mapa né, que eu tô fazendo do Clash Royale Eu tô fazendo Arena 9, deixa eu só mudar aqui de pessoa né, pra vocês verem Vocês já devem ter notado aí né, eu tô com a skin do Mago Elétrico, que notou volta pro vídeo por favor, porque eu não vou mostrar de novo Ah, no final do vídeo eu mostro, deixa eu jogar fora esse daqui Aí, gente eu vou mostrar pra vocês aqui, olha o que a gente tá fazendo, olha eu não sei se tá bom Vocês deixem aí nos comentários se tá ficando legal Eu ainda não terminei tudo, eu só tô gravando aqui, eu sem terminar, porque depois eu não quero que venha gente aqui falando Que eu baixei mapa e que eu falei que eu fiz o mapa, sendo que outra pessoa que fez, não gente Eu simplesmente fui fazer o mapa e eu spawno nesse bioma Aí eu tive a ideia de fazer o mapa aqui Porque a Arena da Selva é mais ou menos que um pântano né, que é um pântano Então eu achei que ia ficar bem legal Eu não sei se ficou bom Mas eu vou mostrar pra vocês aqui dentro também Não, aqui dentro eu não vou mostrar ainda não Mas eu vou mostrar aqui também, é, esse canhãozinho aqui Que ele ativa Aí ó, que legal Aí também tem aqui as bolas de fogo Só que vai dar ruim se eu atirar, porque vai acertar aqui na Vai acertar nessa árvore É, de qualquer jeito eu vou ter que tirar aquela árvore né Vou dar um tiro aqui pra vocês verem Eu não sei se vai acertar nela certinho Talvez não, mas vamos lá Opa Tem que pegar um botão aqui gente Lá embaixo tem uns botões, mas eu ainda não vou mostrar pra vocês Só que quando eu tiver terminado Deixa eu pegar aqui o botão Eu atirei ele gente, ó Uai, não fui Eita Problemas técnicos Não era pra isso acontecer não Uai, botão não tá indo gente Uai, como assim Hum, acho que deu errado Deixa eu baixar ele aqui Colocar de novo Tava dando certo antes Será que eu não posso apertar com o botão? Deixa eu jogar o botão Deixa eu jogar ele Aí eu acho que Acho que depois dá Não sei Não, não tá funcionando Depois eu vejo isso gente Mas ele tá funcionando sim Depois eu arrumo Esse canhão Deve que tá bugado em alguma coisa Também tem aqui as tuas Gente, olha como é que ela ficou Eu fiz aquela parte lá Não sei se é de ouro, mas Coloquei ouro aqui Pra eu fazer aquela parte lá Da área do Da Negócio Quantas tropas vai passar né E tem tipo um caminhãozinho Que é a torre da princesa Que é a torre do rei né Outra torre da princesa Que eu ainda tô fazendo Que também tem o detalhe da escada E muita mais coisa Mas esse vídeo só foi Só pra mostrar pra vocês mesmo Como tá ficando E também pra ninguém me falar Que eu peguei de mapa Gente, não peguei de mapa Eu simplesmente baixei o Eu baixei não Eu simplesmente fiz o mapa de Minecraft E eu nasci nesse mapa Eu decidi fazer um Um mapa de Clash Royale né Da Arena 9 Também fiz muitos detalhes Ainda vou ter que terminar Vou ter que fazer outras torres repetidamente Vou ter que fazer o rio Que tipo Esse rio não tá certinho É muita coisa Gente Pra fazer Então eu prometo Terminar logo Isso daqui Pra me trazer Pra vocês Ele prontinho Pra me mostrar tudinho Que eu já fiz aqui né Então gente O vídeo Eu vou acabar Por aqui né Deixa eu só conseguir Aqui acessar né Porque aqui trava Eu vou acabar O vídeo gente Por aqui Eu Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Quem não é inscrito Se inscreva No canal Pra me ajudar E tchau E é claro Fui